O Cadente Luiz Fernando Coragini fará a leitura da locução alusiva ao nome de Santur. Na profunda emoção, perfilados estaremos cadetes do primeiro ano para o recebimento do símbolo maior da onda militar, o espadinho de Caxias. Cópia reduzida da indíplica espada do grupo imortal, o espadinho foi idealizado para ser a arma de uso exclusivo do cadete da academia militar das agulhas negras e vencendo assentado, as gerações, pelas diferentes turmas que por aqui passaram. Há um ano, juraram para nos sacrificar as nossas vidas em defesa da eternidade da Pátria e pelos seus mais caros princípios. Na mesma oportunidade, nossa turma era batizada pelo nome de Turma Marechal Carlos Machado de Bittencourt, homenagem justa e muito adequada por tratar-se de um exemplo perfeito de máxima entrega e de cumprimento do dever militar. Há um ano, juraram-se de um ano, juraram-se de um ano, juraram-se de um ano. Há um ano, juraram-se de um ano, juraram-se de um ano, juraram-se de um ano. Há um ano, juraram-se de 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 um ano. E ao primeiro colocado... Ao terceiro colocado... Aplausos 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 Ser cadete é um processo de educação, de elegância, do uniforme e do caráter. É desenvolver-se física e intelectualmente. É sonhar em ser oficial do Exército Brasileiro. Aqui nesta escola, na magia do dia a dia do cadete, é que se conhece a camaradagem, se constrói o espírito do corpo e se desenvolve sentimentos capazes de resistir às situações mais dramáticas e imprevisíveis. Música Música Música